761 mil guineenses foram este domingo chamados às urnas para eleger os novos representantes do Parlamento de Guiné-Bissau. Apesar das filas, o processo eleitoral decorreu sem grandes percalços. As eleições colocam um ponto final a quatro anos de crise política e, apesar da instabilidade, na hora de cumprir o dever cívico, o presidente José Mário Vaz preferiu destacar o civismo que dominou o processo eleitoral. Desde 1994, na abertura da democracia na Guiné-Bissau, a partir dessa data, nunca mais a Guiné-Bissau conseguiu chegar ao fim da legislatura e o presidente da República também cumprir com o seu mandato. É desta vez que isto está a acontecer. Sem mortes, sem espancamento, sem golpe de Estado, sem prisões arbitrárias, sem prisioneiros políticos, liberdade de expressão, de manifestação de imprensa, considero hoje a Guiné-Bissau campeão da liberdade. A equipa da ONU destacada para supervisionar as eleições também se congratulou pela inexistência de incidentes, destacando ainda a elevada fluência às urnas. Na Guiné-Bissau, não há dúvidas, o povo é quem mais ordena. Não, não, não. Obrigado.